Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série sobre a história do Carnaval Carioca E o período que eu vou pegar agora vai de 2004 até o ano de 2009 Período do qual surgiu o carnavalesco Paulo Barros Carnavalesco que acabou estremecendo os alicerces do Carnaval Carioca Em um período meio morno Como isso aconteceu e outras histórias Eu irei contar logo após a vinheta Bom, como sempre faço, vou fazer aquela geral do período E depois entrarei no ano a ano A festa dos enredos patrocinados ainda continuava Continuava com muita e muita força nesse período Além dos enredos CEP, aqueles que falam de cidades e estados Evidentemente patrocinados por esses municípios, por esses estados Também começaram a surgir os enredos internacionais A Imperatriz, por exemplo, pegou um enredo sobre a Dinamarca A Carnavalesca deu um jeitinho lá fazendo um enredo cultural Mas de qualquer forma era um enredo que envolvia a cultura dinamarquesa Tivemos enredo também sobre a energia patrocinada pela Petrobras para a Mangueira em 2005 Um enredo sobre os combustíveis na Viradouro em 2009 E até, até um enredo sobre a camisinha Que a Grande Rio trouxe em 2004 para a Avenida Aliás, a Escola de Caxias foi a grande protagonista De toda essa polêmica dos enredos patrocinados Pois a Grande Rio de 2003 até 2014 por ali Ela praticamente vendeu todos os seus enredos Todos os seus enredos, eles eram patrocinados E entre os mais polêmicos, evidentemente teve esse Sobre a camisinha em 2004 E o gás de Coari em 2008 Além de outros que também causaram bastante polêmica As transmissões dos desfiles ficaram divididas Entre a Rede Globo de Televisão e a Rede CNT A Globo, evidentemente, ficou com as transmissões do Grupo Especial E a Rede CNT ficou a cargo das transmissões do Grupo de Acesso Coordenado pelo atual presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro Que tinha uma transmissão chamada Carnaval do Roval Não tivemos mudanças significativas quanto a questão de julgamento Por parte da Liesa durante esse período Continuavam sendo 10 quesitos Os 10 quesitos tradicionais Os 9 que temos hoje Mais o quesito conjunto E as notas indo no mínimo de 7 até 10 Sendo fracionadas por décimos A única mudança relevante mesmo Durante esse período aqui que eu destaco É a questão da punição para a escola Que excedia o tempo de desfile Ela passava a ser de 2 décimos Para cada 1 minuto além do tempo Uma novidade que surgiu a partir desse período Especificamente a partir do ano de 2005 Foram os pares para o sorteio da Liesa Os dias de desfile das escolas Esses pares tinham e ainda tem o intuito de equilibrar melhor os desfiles de domingo Quanto os desfiles de segunda-feira em questão de força Para não correr de um dia ficar muito mais forte do que o outro Por exemplo, um parque ficou muito clássico durante os anos 2010 Beija-flor e Mangueira Então as duas escolas iam para o sorteio E automaticamente uma ia para o dia de domingo E a outra iria para a segunda-feira Um outro sorteio que também passou a existir durante esse período A partir do ano de 2004 Foi a da leitura dos quesitos durante a apuração Até então era sempre encerrado com o quesito bateria E a partir de 2004 começou-se a fazer sorteio Para definir qual seria a ordem de leitura dos quesitos durante a apuração Como eu falei no início do vídeo Foi um período bem morno dos desfiles das escolas de samba Do grupo especial do Rio de Janeiro Aliás, esse período morno já vinha desde antes Foi um período que eu comentei no vídeo anterior Até 2003 Só que a partir de 2004 a coisa a meu ver se agravou Especialmente porque algumas agremiações Passaram por mudanças administrativas nos seus comandos Que fizeram elas declinarem E eu destaco aqui entre essas agremiações A Caprichola de Pilares A Portela E também a Mocidade Independente de Paraniguel A Caprichola de Pilares Ela inclusive foi rebaixada em 2006 Para nunca mais voltar ao grupo especial A Portela Ela até algumas vezes flertava ali Com o desfile das campeãs Na verdade ela chegou ao desfile das campeãs algumas vezes Mas fez muito mais desfiles modestos E passou por um período político muito conturbado Que nos fez nem levar nem um pouco aquela Portela Até meados dos anos 90 E a Mocidade Ela também passou por uma grave crise E que sabe-se lá como ela não chegou ao grupo de acesso Ela flertou algumas vezes com o rebaixamento Fazendo inclusive aquele que para muitos é o seu pior desfile da história E foi em 2009 A Mocidade ficou 10 anos sem retornar ao desfile das campeãs Ou seja, meio que tivemos aí um enfraquecimento dessas agremiações Quanto a questão de disputa Disputar alguma coisa E além delas tivemos uma agremiação que não mudou o comando Mas que entrou numa espécie de comodismo Eu estou falando da Imperatriz Leopoldinense Que entrou num certo marasmo Que a meu ver durou até o seu rebaixamento em 2019 A Imperatriz, que era uma escola que sempre entrava na avenida Para disputar o título A partir de 2006 Começou a se contentar em apenas destilar Sem ter aquela gana por algo mais alto E além dessa questão da perda de força de algumas agremiações Tivemos também a questão de que o carnaval ficou mais careta Mais conservador Mais comportado Durante esse período Na verdade não durante esse período Na verdade se começou no final dos anos 90 Só que a coisa meio que tomou mais ênfase A partir dos anos 2000 Isso porque as escolas buscavam cada vez mais patrocínios Especialmente patrocínios de municípios com políticos E aí começaram a investir nos enredos paz e amor Ou seja, evitando polêmicas Evitando críticas Fazendo temas mais chapa branca De modo sempre a conseguir, né De repente uma graninha marota Para fazer o seu carnaval E no meio de todo esse marasmo De toda essa falta de ousadia Das escolas de samba Ou pelo menos da maioria das escolas de samba Do grupo especial Surge um personagem Que acaba abalando as estruturas do carnaval Justamente por ter muita ousadia E eu estou falando de Paulo Barros Uma figura muito controversa Muitos aplaudem Muitos acabam criticando O seu trabalho O seu estilo Mas a realidade É que Paulo Barros Foi uma figura Uma pessoa muito importante Para o carnaval carioca Pois os desfiles Já não eram mais populares Como até os anos 90 E tem a questão aí Do marasmo Que as escolas estavam passando Então O Paulo Barros Com seus erros e acertos Ele conseguiu de certo modo A colocar os desfiles das escolas de samba Na boca do povo Com as suas alegorias vivas Com as suas invencionices Com a sua ousadia E especialmente Por fazer desfiles voltados Para o público da arquibancada Coisa que eu dou muito valor Pois a grande maioria das escolas de samba Dos carnavaliscos Só fazem desfiles voltados Para os jurados E Paulo Barros No seu início No grupo especial Ele teve essa grande preocupação Em fazer desfiles Para poder mexer Com o público E isso é algo Que eu acho Essencial Muito importante É uma outra coisa Você assistir um desfile Em que as arquibancadas Reagem muito bem Interagem muito Com uma escola de samba Que estejam passando E além disso Ele conseguiu conquistar Os jurados Conseguindo ótimas Convocações Nos seus desfiles E fazendo com que Ele fosse levado A um status De estrela No carnaval carioca E a partir do carnaval de 2005 As escolas de samba Ganham A cidade do samba Um espaço digno Para montar E criar O seu carnaval A construção Do parque Foi feita Pela prefeitura Do Rio de Janeiro E É um espaço Como eu falei Digno Para as escolas Bem diferente Dos barracões Insalubres Que elas Até então Montavam O seu carnaval E que Infelizmente Existe até hoje Para as escolas Do acesso E fica aí A nossa torcida Para que surja A cidade do samba Dois Para atender Essas agremiações E agora Vou para o ano A ano Começando com 2004 E para comemorar Os 20 anos Do sambódromo A Alieza Liberou Que as escolas De samba Reeditassem Enredos Antigos E quatro escolas Aceitaram Essa proposta Que foram Unido do Viradouro Tradição Império Serrano E Portela A Portela Reeditou Seu carnaval Campeão De 1970 Lendas E mistérios Do Amazonas Mas ficou Numa sétima Colocação Já o Império Serrano Reeditou Seu carnaval De 1964 Aquarela Brasileira Ficando em Nono lugar A tradição Reeditou O enredo Da sua escola Mãe A Portela De 1984 Contos de Areia Ficando Em 12º lugar Já o Unido do Viradouro Conseguiu a melhor Colocação Das quatro Ficando Em 4º lugar Reeditando Um carnaval De uma outra Grameação Ao Unido de São Carlos Hoje conhecida Como Estácio de Sá Do carnaval De 1975 Sobre o sírio De Nazaré Eu fiz um vídeo Apenas falando Sobre As reedições Está aqui Nesse link No card E acompanhe lá Quem não viu A apresentadora Xuxa Foi a grande Homenageada Pela escola de samba Caprichosos De Pilares O que causou Uma grande Expectativa No pré Carnaval O desfile da escola Foi bonito Porém Cheio de problemas A escola Quase foi Rebaixada Ficando Em penúltimo Lugar Como já falei Anteriormente A grande Rio Veio com o tema Sobre a camisinha Nesse ano De 2004 Por si só O tema Já é polêmico E a escola Se envolveu Em mais polêmica Ainda Pois o carnavalesco Joãozinho 30 Traia Três alegorias Com esculturas Simulando O ato Sexual A igreja Evidentemente Gostou de nada Disso Pensou Interferir Na justiça Sobre essa questão Do desfile da Grande Rio Com essas esculturas Mas a própria Agremiação Não queria Confusão E acabou Que convenceu Joãozinho 30 A não levar Para a avenida Esses carros alegóricos Joãozinho 30 Não gostou E de certo modo Até atendeu Mas atendeu Esse pedido Da diretoria Da escola De um modo Meio rebelde Ele acabou Cobrindo Os carros alegóricos Com saco Plástico Preto E com uma faixa Escreto Censurado Envolvendo Esse saco A ideia Evidentemente Era causar O mesmo impacto De 1989 Coisa Que passou Longe De acontecer Devido Um desfile Assim Bem insonso Da agremiação De Caxias E devido A todo Esse desgaste Joãozinho 30 Foi demitido Logo após O desfile Da agremiação Na apuração Mesmo A escola De Caxias Informou Que o carnavalesco Não fazia mais Parte dos seus planos Para o próximo carnaval A grande surpresa Sem dúvidas Alguma Desse ano De 2004 Foi A Unidos Da Tijuca Que surpreendeu Todo mundo Com o desfile Criativo E ousado De Paulo Barros A grande imagem Desse carnaval Ficou sendo Do carro Do DNA Que marcou Uma nova era De se realizar Desfiles Das alegorias Vivas Esse carro Inclusive Ele no pré carnaval Causou muito medo Muito receio Das pessoas Que visitavam O barracão Da escola Pois acreditavam Que a escola Estava atrasada E aí No dia do desfile Surpreendeu Todo mundo E foi Todo aquele frisão Todo aquele sucesso Que nós sabemos Entretanto A grande campeã Foi a Beija-flor De Neópolis Num desfile Debaixo De muita chuva Aliás A segunda Feira de carnaval Foi debaixo De muita Muita chuva Mesmo A beija-flor Foi bicampeã Com um enredo Sobre a Amazônia Carnaval De 2005 Neste ano E no ano Seguinte As escolas Que subiam Do acesso E a penúltima Colocada Iriam encerrar Os desfiles Em cada dia A campeã Do acesso Encerraria O domingo E a penúltima Colocada Iria encerrar O desfile De segunda Feira A Viva Isabel Encerrou O desfile De domingo Já na segunda Feira Houve aí Uma mudança No caso A caprichola De Pilares Que iria encerrar Acabou trocando De posição Com a beija-flor De Nilópolis E as outras Agremiações Foram Para o sorteio E com isso O desfile Foi aberto Com a Mocidade Independente De Padre Miguel Que fez um desfile Bem frio Sobre a cultura Italiana E não conseguiu Uma boa Provocação E falando Em Viva Isabel Este foi O último desfile Assinado Pelo carnavalesco Joãozinho 30 A escola Ficou Em décimo lugar Num enredo Sobre as navegações A Porto da Pedra Reeditou O enredo Festa Profana Da União da Ilha 1989 Foi um bonito Desfile Um desfile Bem animado E que muitos Consideravam Que deveriam voltar Nas campeãs Mas isso acabou Não acontecendo A escola Ficou Em sétimo lugar E para vocês terem Ideia De como os patrocinadores Como os patrocínios Estavam com força Sobre as escolas de samba Nessa época A Mangueira E a Grande Rio Trouxeram na letra De seus sambas Referências A Ilis A quem financiava Os enredos Na Verde Rosa Tinha um trecho Que dizia A energia É o nosso desafio Que era um slogan Da Petrobras E no samba Na Grande Rio Tinha citações A palavras Ninho E moça Que são produtos Da Nistre A grande patrocinadora Do enredo Sobre a culinária Na escola de Caxias E o mais surpreendente A Liesa Não puniu Isso Está escrito No regulamento Que citações A patrocinadores De forma direta Ou indireta Tem que ser punido Mas Liesa Fingiu que não viu E nem ouviu A Portela Fez o desfile Mais dramático De sua história O símbolo Da agremiação A águia Acabou desfilando Sem as asas Devido Um incêndio Que ocorreu No barracão Da escola E o pior Devido a uma série De problemas A escola Teve que correr E muito Para passar Dentro do tempo E acabou deixando A sua velha guarda Para trás Depois de muita discussão Depois de muito apelo A Liesa liberou Que os baluartes Portolenses Pudessem Passar Desfilar Na avenida Sob aplausos Do público Mas devido a Todos esses problemas E também Até um samba fraco Alegoria De péssimo gosto A agremiação Obteve A sua pior Colocação Da história Ficando em Décimo e terceiro lugar Em penúltimo lugar O que serviu Para salvá-la Do rebaixamento Que acabou Sobrando Para a tradição E surgiu Justamente De uma Dissidência Da Portela E mais uma vez Ao unir os da Tijuca Faz um grande desfile Só que Este desfile Além de ser Ousado Ele foi Arrebatador O que consolidou Logo de cara Em apenas dois anos O nome de Paulo Barros No carnaval Carioca A agremiação Teve como enredo Mundos imaginários Um tema Que parecia Ser bem complexo Mas que Paulo Barros Conseguiu passar De uma forma Bem clara Na avenida E mexendo muito Mas muito Com o público Eu lembro muito bem Que esse foi o primeiro desfile Que eu vi Nessa época aí Que recebeu os gritos De é campeã No meio Do desfile E não no final Como a gente Costuma ver Mas sim no meio Do desfile Da agremiação A escola do Borel Acabou ficando Mais uma vez Com o vice campeonato Já que o título O tricampeonato Ficou Para Beija-flor de Nilópolis Em um desfile Que eu considero O mais luxuoso Que eu vi Ao vivo Na marquete Só por cair Nesses meus 20 anos Lá no setor 10 O enredo Era sobre A missão jesuíta No Rio Grande do Sul Um desfile Que para mim É antológico Carnaval De 2006 Este foi o primeiro Ano em que as escolas De samba Contaram com a estrutura Da cidade do samba E os carnavaliscos Meio que perderam A noção Do espaço Pois Resolveram Aumentar Ainda mais O tamanho Das alegorias Consequentemente Os problemas Com carros alegóricos Aumentaram Neste ano E este foi O último ano Em que Jamelão O grande intérprete Da estação Primeira de Mangueira Cantou Na avenida Foram 56 anos De serviços Prestados Com muito talento Para Verde e Rosa Para o carnaval Carioca E pelo segundo ano Seguido A escola que veio Do acesso Iria encerrar O desfile De domingo Porém Trocou de posição Foi a Acadêmicos Da Racinha Que acabou trocando De posição Com a Beija-Flor De Nilópolis Já na segunda-feira Ela deveria Ser encerrada Pela décima-terceira Colocada De 2005 E o que ocorreu De fato A Portela Acabou encerrando Os desfiles Deste ano E a Rocinha Como eu falei Ela acabou Trocando de posição Que a Beija-Flor Sendo a segunda-feira De domingo E pegou Uma baita De uma chuva O que prejudicou Muito o seu desfile E a agremiação Acabou sendo Rebaixada Em um desfile Que falava Sobre o dinheiro Já a escola Que abriu O desfile de domingo Foi o Acadêmicos Do Salgueiro Que foi para o sorteio E acabou Que a escola Foi muito penalizada Pelos jurados A meu ver Ficou numa Injusta Décima-primeira Colocação Em um enredo Sobre Micro-organismos Outra agremiação Que acabou sendo Rebaixada Foi a Caprichosos De Pilares Que acabou Desfilando Pela última vez Entre as grandes Do grupo especial E acabou Trazendo Mecham Meio explícito E implícito Em seu samba Pois Ele citava A palavra Garoto Que acabou Acabava Nos remetindo Ao grande Patrocinador Do enredo Sobre o chocolate Que a escola Trazia E mais uma vez A Liesa Fingiu Que não ouviu E falando Sobre a Liesa A entidade Resolviu Que o desfile Deveria deixar De ter 14 escolas No seu grupo Passando a ser 12 A partir De 2008 Com isso Nesse ano De 2006 E também No ano De 2007 Foram rebaixadas Duas agremiações E acendendo Apenas Uma Do grupo De acesso Esse número De 12 agremiações Se dá Até o dia De hoje Número que a Liesa Considera O ideal Pois Os desfiles Assim Não entram Manhã Dentro Duas agremiações Fizeram Grandes desfiles E eram Contadas Como as favoritas Para conquistar O título De 2006 A estação Primeira De Mangueira Fez um desfile Fantástico Sobre o Rio São Francisco E a unida Do viradouro Que desfile Logo a seguir A Mangueira Veio com um enredo Sobre a arquitetura E também Fez um desfile Brilhante Porém A disputa Do título Ficou Entre outras Duas agremiações Que disputaram Em primeiro lugar De modo Que ficaram Empatadas Que foram O Acadêmico Do Grande Rio E a Unido De Viva Isabel A Grande Rio Fez um desfile Grandioso Belíssimo Sobre o Amazonas Mas teve Muitos problemas De evolução Para vocês terem Ideia A Unido De Rio Chegou Na altura Do setor 13 Com cerca De 50 Minutos E a média Era cerca De 30 minutos E no final Teve que Correr Mas mesmo assim Conseguiu Boas notas Tanto que conseguiu Notas Para ficar Em primeiro lugar Na contagem Dos pontos Porém No desempate Acabou dando O Nido De Viva Isabel Que veio Com um enredo Sobre América Latina O que causou Uma certa Polêmica Pois o tema Era patrocinado Por uma Empresa De Petróleo Venezuelana Mas foi também Mais um grande Desfile desse ano De 2006 Carnaval De 2007 Depois de dois anos A escola que vem Do acesso Volta a abrir Os desfiles De domingo E na segunda A primeira escola Fora do rebaixamento Do ano anterior Acabava por abrir Esse dia Coisa que se dá Até o carnaval Atual E esse desfile De domingo Acabou sendo aberto Pela Estácio de Sá Que reeditou O seu enredo De 1987 O Tititi Do Saputi Mas acabou sendo Rebaixada Apesar de ter sido Um belíssimo desfile Ele não condizia Com a proposta Do enredo De 87 Da Rosa Magalhães Que era para ser Uma coisa Descontraída E leve E a escola Veio luxuosa E pesada Nada a ver Com a proposta Do enredo Nada a ver Com o samba enredo Que a gremiação Reeditou E acarretou No rebaixamento A outra Gremiação rebaixada Foi o Império Serrano Que veio com o tema Sobre as pessoas Que conseguiram superar As suas dificuldades Paulo Barros Foi para o Nilo Do Viradouro E mais uma vez Fez um grande desfile Um desfile bem ousado Na Marquês de Sapucaí Num enredo Sobre os jogos E tivemos diversos momentos Que acabaram Marcando desse desfile Como por exemplo A alegoria Onde está o Oli Onde a gente Lá da arquibancada Procurava o Oli Tivemos um momento Que ficou marcado Para muitas pessoas Da bateria V Em cima de alegoria Ou melhor Em cima de um chassi De alegoria Tá gente Não é bem uma alegoria Isso daí Também tivemos Um momento Muito especial Para mim E acredito Que para muita gente Que foi a ala Do jogo de futebol Que inclusive Já falei aqui Nesse vídeo Que aparece no card Enfim Foram diversos momentos E a Unidas do Viradouro Foi uma das credenciadas Para conquistar O título Mas ficou apenas No quinto lugar Pois Quem passou o trator Nesse ano mesmo Na realidade Foi A Beija-Flor De Nilópolis Que veio com o tema Áfricas Desde o pré-carnaval Ela já era A grande favorita Devido a um samba Muito forte E que funcionou Muito bem Na avenida E que Arrebatou O público Os seus componentes E também Os jurados Um desfile Muito forte De muita garra De muito luxo E que para muitos Sambistas É o maior desfile Do milênio Ou seja Desde os anos 2000 Eu tenho outros Preferidos Mas sem dúvidas Alguma Esse desfile Foi antológico Foi arrebatador E após o carnaval Houveram denúncias De que o resultado Do carnaval carioca Foi fraudado Que o título Da Beija-Flor Foi roubado E isso partiu Da polícia federal Em umas investigações Que ela fazia Em cima de bicheiros Até a câmara Dos vereadores Do Rio de Janeiro Acabou se envolvendo No caso Mas no final Comprovaram Absolutamente Nada Carnaval De 2008 E finalmente A Liesa Tem o seu número Ideal De escolas Doze Agremiações Seis Por dia Número Que se dá Até os dias De hoje As escolas De samba São Clemente E Mocidade Independente De Padre Miguel Abriram Os desfiles Do carnaval De 2008 Uma No domingo E a outra Na segunda-feira E ambas receberam Um apoio financeiro Extra Da prefeitura Carioca Para falarem Dos 200 anos Da chegada Da família Real Ao Brasil Mas Isso não foi Suficiente Para salvar A escola De Botafogo Que acabou Caindo Mesmo com esse Apoio extra Da prefeitura Além disso A São Clemente Ainda foi Penalizada Por apresentar Um Má modelo Com a genitália Desnuda O que é Proibido Desde o início Dos anos 90 A estação Primeira de Mangueira Acabou causando Uma certa Polêmica Durante O seu pré-carnaval Por não fazer Uma homenagem A cartola Que faria 100 anos De nascimento A verde rosa Preferiu Vim com o enredo Sobre o Frevo A alegação É que o carnavalesco Max Lopes Já tinha feito Uma homenagem A escola Em 1983 Com o verde Que te quero Rosa E ele não queria Fazer novamente Uma homenagem A Mangueira O mais curioso De tudo É que Choveu E muito Durante apenas Um desfile De 2008 E esse desfile Foi Justamente Da Mangueira Há aqueles Que acham Que isso foi Castigo do céu Paulo Barros Causou muita Polêmica No pré-carnaval Ao querer levar Uma alegoria Que representaria O holocausto De judeus Por soldados Alemães Em um enredo Sobre o arrepio Na unir Do viradouro Acabou Que a justiça Proibiu A alegoria E o carnavalismo Teve que trazer Outra Em seu lugar Uma alegoria Humana Com pessoas Amordaçadas E com frases Falando sobre Liberdade De expressão E esse desfile Da viradouro Ele foi Muito criticado Pelos sambistas De modo geral Na verdade Paulo Barros Por mais que Fizesse muito Sucesso Também Teve Muitos Hates Teve Muitas pessoas Que questionavam As suas Ousadias As suas Invencionices Especialmente Porque trazia Muitas referências De fora Do Brasil Situações Que lembravam Culturas Estrangeiras Especialmente Quando se tratava De filmes E nesse desfile Além de citações A filmes Hollywoodianos Ainda teve Esse carro Abrealas Que teve Carnavalização Nenhuma Era uma pista De esqui E nada mais Do que isso A Beja Folgineópolis Conquista mais um título Em uma apresentação Brilhante Em um desfile Que muitos consideram Um dos mais belos Em termos De acabamento No enredo Sobre Macapaba Uma região Lá do Amapá E A escola Vem mordida Afinal de contas Ela fez um desfile Brilhante Em 2007 E foi acusada Pela Polícia Federal De roubo E isso mexeu Com os brilhos Dos componentes Da escola Que vieram Com muita garra E a Beija Flor Acabou mostrando A todo mundo Quem é que mandava No carnaval Naquele período Afinal de contas Era o seu Quinto título Em seis anos Fora os quatro Vice campeonatos Que tiveram Antes De 2003 Carnaval De 2009 O Império Serrano Abriu o domingo De carnaval Reeditando Um Samirredo Seu A lenda Das sereias Do carnaval De 1976 Apesar Da agremiação Da serrinha Ter gabaritado O quesito Samirredo E também O quesito Bateria Isso Não foi o suficiente Para se manter No grupo especial Acabou sendo Rebaixada E um desfile Bem simplório Que não foi Vivilégio Apenas Da escola Da serrinha Não Pois Foi um ano Muito fraco Esteticamente Das escolas De samba Nesses meus 20 anos Acompanhando ali Os desfiles Do setor 10 Eu considero Esse O pior Ano Em termos Estéticos Que eu Acompanhei Tirando Beija-flor E Viva Isabel Todas as outras Escolas Se apresentaram De uma forma Assim Abaixo Ou bem abaixo Do que vinha Apresentando Nos últimos anos Inclusive A campeã Salgueiro Só que O Salgueiro Convoca Numa segunda Bratilheira Abaixo De Viva Isabel E Beija-flor Mas as outras Escolas Deixaram Muito a desejar Na questão Estética Algumas Passaram As duras Penas Como Unidos da Tijuca Imperatriz A Mangueira Que inclusive Contou com Ajuda de torcedores Para terminar O seu Barracão E especialmente A mocidade Independente De Parve Miguel Que além Dos problemas Financeiros Ainda teve Problemas Administrativos Que contribuíram Muito Para escolar Fazer Talvez Aquele Que é O pior Desfile De sua História Em uma Homenagem A Machado De Assis E Guimarães Rosa E esse desfile Ainda gerou Uma espécie De meme Que foi Justamente Essa estrela Que compunha O carro Adrielas Que diga-se De passagem Era muito Feio Essa imagem Que eu estou mostrando A vocês Acabou Simbolizando Tudo O que ocorreu De ruim Nesse desfile Da mocidade Houve uma mudança No regulamento Quanto a questão De tempo Máximo De desfile Ele deixou De ser De 80 minutos E passou A ser De 82 minutos E a escola Que excedesse Esse tempo Máximo De desfile Perderia Um décimo Em vez de dois Como ocorria Até então E depois De 16 anos De jejum O Acadêmico Salgueiro Voltava a ser O campeão Do carnaval Carioca Com o enredo Sobre o Tambor Em meio A um ano Bem fraco O Salgueiro Se destacou Por fazer um desfile Bem regular E bem bacana E o título Foi mais Do que merecido Bom gente Esse foi mais um vídeo Da série Sobre a história Da escola de samba Do Rio de Janeiro Eu sempre conto aqui Os principais fatos Dos desfiles Não dá pra contar Tudo né Senão fica um vídeo Muito longo Mas espero Que vocês tenham gostado De mais uma produção Do Flávio aqui Tá bom Gente Se liga nos próximos Vídeos do canal Especialmente Dessa série Que eu amo Fazer Valeu Abraços E até a próxima Tchau